O grande e a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor ao nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar É amar você Foi grande e a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor ao nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Quem sabe um dia você vai se arrepender E aí vai ser tarde demais pra você Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar E ficar com você Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar E ficar com você E ficar com você Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você É a visita Rio Jalpite Eu não quero mais pensar 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 Eu não quero mais pensar